O Senhor me compreende Muito mais que eu Sabe quem eu sou O que sinto e o que tenho O Senhor me surpreende Quando eu não sei Mais o que fazer Com ternura me acolhe Me toma Sabe quem eu sou Te entronizo em mim agora Toma o espaço que é teu Todo meu coração Te pertence, Senhor Com o teu amor Não me sinto mais perdido Só o teu amor Que cura minha dor Quero descansar em ti Quero me encontrar em ti Não sei o que falar Perante o teu olhar Tão manso Tão calmo Que me envolvi Não sei o que dizer Quando estou com você Me faz tão feliz Tua presença Vou te adorar E aqui vou ficar Eu vou te dar O meu coração Vou te adorar A glória E o poder E todo o meu ser Pra te adorar Jesus Estou aqui Estou aqui Quero gritar pro mundo Que tu és o maior Que não existe ser E nenhuma criatura Que se compara Que se compara Pra te adorar Jesus Estou aqui Senhor Senhor Quero gritar pro mundo Que tu és o maior Que não existe ser E nenhuma criatura Que se compara Que se compara Oh rei dos reis E salvador A ti toda honra Honra e louvor E toda adoração Maravilhoso Jesus É dono de minha vida E do meu coração Oh rei dos reis E salvador E salvador A ti toda honra E louvor E toda adoração Maravilhoso Jesus És dono de minha vida E do meu coração Oh rei dos reis 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 Legenda Adriana Zanotto